E estão prontos os nossos bombons de morango! Ficaram bonitos? Não ficaram, mas assim, provavelmente saborosos. Oi, querida! Meu nome é Luísa Junqueira, esse aqui é o Maravilhoso Queralta, querida! E hoje teremos aqui um convidado especial. Oi, querida! Juliana! Aí a gente veio fazer o quê? Moranguinho! Bombom! Bombom de morango! Surpresa de morango! Sabe aquele chocolatinho que vendeu na porta da escola? Tinha aquele morangão envolvido, um negócio de um brigadeiro branco, um chocolate, uma coisa... A gente vai tentar! A gente nunca fez, foi a ideia da Juliana, tá gente? Por isso que eu trouxe ela aqui. Tá bom, vamos tentar! A única vez que eu tentei fazer, trabalhar com chocolate nesse canal, deu terrivelmente errado. Eu fiz um ovo de Páscoa, que eu não tentei direito, o negócio nunca endureceu, eu fiquei puta, eu quebrei a própria forma do ovo. E o vídeo viralizou, no final deu super certo. A gente vai tentar reproduzir isso aqui hoje. Você que dá? Venham, venham! Eu quero essa maravilhosa receita! E para fazer essa maravilhosa receita de surpresa de morango, você vai precisar de... Duas barras de chocolate meio amargo. Uma lata de leite condensado, que hoje em dia custa uma pequena fortuna. Manteiga! Morangos! Morango! E aí a gente vai começar fazendo brigadeiro branco. E o brigadeiro branco, minha senhora, é igual o brigadeiro que a senhora sempre faz na sua casa, só que sem o chocolate. Vamos pegar a parelhinha. O leite condensado, gente, essa receita aqui é chique, repintada, usando leite condensado. E eu ia falar para você que, sinceramente, eu acho a parte da manteiga no brigadeiro meio desnecessária. Mas se eu falo isso na internet, meninas, vou botar manteiga, polvo médio e mexer isso aqui sem parar, até ele engrossar e virar um brigadeiro branco. Falei que eu ia fazer menos receita nesse canal, e eu vou mesmo, tá, minha senhora? Eu estou com a lista de vídeos que não incluem receita, mas essa semana, especificamente, a gente estava precisando de um docinho, eu e a menina, né, bem? A gente começou, começo da semana, falando assim, vamos diminuir a quantidade de açúcar? Aí a gente falou, vamos! Açúcar e glúten! Vamos diminuir a quantidade de açúcar e glúten! Aí a gente falou, vamos, vamos, vamos fazer brigadeiro de morango? Vamos! Aí eu falei, não, peraí, deixa eu só comprar um pão antes. Chegou com um pão em casa. Não é brincadeira o vício em açúcar, não é brincadeira, minha senhora. Você fala assim, chocolate, eu falo, chocolatinho? Estou indo comer agora! Não, menina, essa semana, eu estou na minha semana, última semana da minha autoescola. Para quem não sabe, estou fazendo autoescola, olha, vai completar dois anos de aniversário que eu estou fazendo autoescola. Mas a minha sorte foi que, como o processo começou na pandemia, eles aumentaram o prazo de um ano, que geralmente é, para tirar a carta. Vai para três até, gente, vai para três anos, mas eu vou, essa sexta-feira é meu exame e eu vou passar de primeira, tá, minha senhora? Essa semana eu estou, tipo, só ansiedade, porque eu estou fazendo um monte de, hoje eu fiz quatro aulas extras. Amanhã a gente vai alugar um carro, para poder treinar mais. Mas eu ainda vou fazer um vídeo aqui no canal que eu quero fazer, falando sobre o processo de tirar a carta, porque, olha... Só somar no bigodinho, hein? É, uma aprovação. Uma aprovação para uma aprovação. É, entendeu? Então ficou levemente, assim, pelo tadinho, porque a panela é de aço inox, então ela passa mais calor do que a gente está fazendo. Sabe uma coisa que eu faço quando isso está acontecendo? Diminuo o fogo, mas eu vou tirando a panela um pouco, assim, ó. É, mas aconteceu na hora que a gente estava falando, né, de grudão nos cantinhos. É, o negócio é não... Mas é, mexer bastante agora. É, e não ficar falando besteira. Ué, mas é isso, a gente só fala besteira. Fica a dica aí para você de casa. Então, a gente chegou nesse ponto aqui de desgudando da panela, mas como a gente quer que isso fique grudado em volta do morango, a gente quer dar um ponto a mais, então eu vou continuar mexendo rápido, mais um pouco, para ficar mais durinho. E aí a Luísa falou assim, ah, vai cristalizar. Por isso que a manteiga é importante no brigadeiro, porque ela dá um pouco mais de gordura e aí fica mais cremoso, evita essa cristalização do brigadeiro sem manteiga. Olha aí, Viviane aprendendo, né, minha senhora, ó. Chegamos ao ponto. Chegamos no ponto, olha. Olha que coisa linda, mas cremosa. Super desgrudando, mas está com ponto bom, ó. Laca. A gente vai colocando nesse prato aqui, para poder resfriar mais rápido, parar de cozinhar. Olha que bela imagem, gente. Tábua de madeira. Ah, é do senhorzinho lá de São José, eu esqueço o nome dele, eu preciso, vou pegar o... O moço que faz essa tábua, vende lá no Vicente de Naranha, vou colocar a roupa aqui para vocês. Então temos aqui o nosso brigadeiro branco. Ele, assim, o ideal é ele ficar gelado. Mas a gente não está com esse tempo, né, pessoal? Então, assim, ele está gelado nas beiradas e um pouquinho morno no céu. Então, essa a gente acha que vai dar. É uma informação importante. Eu já ia tirando todo esse cabinho aqui para colocar o brigadeiro em volta. Aí a dica foi de tirar só as folhinhas e manter isso aqui no meio. Porque o morango é fresco e aí se quente, né, porque vai ter o chocolate, vai ter o brigadeiro, ele solta a água aqui, ó. Manter esse cabinho é uma coisa importante para ele não transpirar, né? O momento de picar o chocolate. Nossa, vem aqui nessa mesa aqui, ó. Ó, ó como a mesa abaixa. Meu Deus. Então, eu vou picar todo o chocolate. E a espessura dos quadradinhos é importante também porque... É? É. Quanto menor, mais rápido, né, derrete. Tá bom pra senhora, minha senhora? Pode pôr no potinho? Com certeza. Vou pôr mais metade aqui? É. Vou pôr mais, tipo assim... Tá com cheiro de temperagem aqui. Vai então pra cá. Vamos lá, meu Deus. Esse aqui a gente vai derreter, esse aqui vai pôr a temperagem. E se inscreve no canal, querida. O que é a temperagem, você me pergunta? A temperagem de chocolate é o negócio que você tem que fazer. Esses chocolates que não são aquela cobertura de chocolate, que é chocolate ao leite ou chocolate-chocolate mesmo. Quando você derrete, você precisa abaixar a temperatura dele muito rápido. E aí isso é a temperagem de temperatura mesmo. E aí isso faz o chocolate endurecer, fica bonito e brilhoso. Se você não faz isso, o chocolate não endurece. Você bota na geladeira e ele fica duro. Você tira da geladeira e ele imediatamente derrete. Tem que fazer o processo da temperagem. Mas a temperagem é um negócio delicada difícil, gente. Por isso que deu errado aquele ônibus da Páscoa que eu falei com o uso do vídeo. É, negócio da temperagem. Mas o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar esse chocolate que vamos derreter no micro-ondas de 30 em 30 segundos. É, você vai de 30 em 30 até estar derretido. Aí a gente vê na internet que duas vezes provavelmente vai estar derretido. E aí a gente vai pegar esse chocolate que ele vai estar quente, derretido. E aí vai colocar o outro chocolate picadinho que sobrou. E aí esse outro chocolate vai derreter no calor do chocolate que já é derretido. E isso vai fazer baixar a temperatura muito rápido. A gente não tem termômetro. A gente vai torcer. A gente tem termômetro. Tem termômetro de quê? De gente. Mas não dá pra receita bem. Quer tentar? Vamos tentar, né? Vamos tentar. 30 segundos, dá uma enchidinha. Mais 30 segundos, dá uma enchidinha até ficar derretido. Gente, Juliana, você atentou um detalhe? Essencial, que antes de você derreter o chocolate, você tem que enrolar os morangos em volto no brigadeiro branco. Que senão perde a temperatura do chocolate e fica toda uma cagaceira. Eu passei um pouquinho de manteiga aqui na mão, pra não ficar grudando na minha mão o brigadeiro. Ele ficou nessa textura aqui. Mas pega, pega. E aí, pra envolver um morangão, eu vou pegar aqui um tanto bom. O que você acha? Ah, eu acho que esse morangão aí vai até mais. Mas, né? Acho que fazendo um disco e fazendo isso aqui depois, acho que fica mais fácil do que tentar moldar. Porque o morango é sensível, né? Um coxinho de fotinho. Bem fácil. Nossa, muito fácil. Nossa, eu achei que ia ser mais difícil também. É muito fácil. Tenta em casa. Nossa, olha o seu. Que perfeição. É, dá um formatinho aí. Ah, não, mas esse morango, ele é redondo e regular mesmo. Nossa, só assim pra mim já tá bom, já. Ai, gostei de fazer isso. Você gosta, né? De fazer essas coisas de bolear. Nossa, a gente tá assistindo a corrida das blogueiras, né? Não sai da minha cabeça. É a corrida das blogueiras. Blogueiras. Oi. O que foi? Não pode, filhinha, é doce. Meu amor de Deus. Não pode, é doce. Não dá pro seu dentinho. Seu papai é depois, tá bom? Dá um joinha no vídeo, querida. Olha esses bolovos de morango, gente. Renderam sete. Briga, como é que chama isso? Surpresa de morango pra nós duas que estamos reduzindo o açúcar. É fruta, bem, é fruta. Primeiros 30 segundos ficou assim. Dá uma misturinha e volta mais 30 segundos. Mais 30 segundos e eu acho que chegou no ponto. E agora a gente vai fazer a temperagem. Vai pôr o termo muito mais já? É agora ou é depois? Não, é depois. Agora a gente tem que abaixar a temperatura disso aqui. Ah, isso aqui a gente imagina que esteja, né? Em 40 graus. Vamos torcer. Agora a gente vem aqui, ó. E torce pra essa temperagem funcionar. Eu e Juliana, a gente acabou de perceber que esse pá não vai ser suficiente. Pra cobrir todos os sete bombons, a quantidade de chocolate que a gente tem. Mas a gente vai... A gente vai tentar. Vai fazer o máximo que der. Agora a gente torce. Se não chegar na temperatura, minha senhora, a gente vai soprar. Ainda tá bem quente isso aqui, viu? Sendo bem sincero. Porque esse potinho também retém bastante calor. Eita esfriar. A temperagem é o chocolate esfriar. Vai, vamos no termômetro pra ver se rola isso aqui. Vocês não pararam? Você limpa o zinho, né? Botou no sovaco, vai botar aqui no chocolate. Um gosto diferente nesse bombom. O que será? O nosso sovaco. Ah, eu chutaria aqui, ó. 33, 34 graus. 35, 36. 35. É, então tem que baixar mais a temperatura aqui. Tem, continua mexendo. 36. É, vamos pegar um negocinho gelado aqui. Tem que ser rápido, gente. Olha lá, falou 36. Tá bom, tá bom. Tem que ser água gelada. Tá, eu vou botar. Põe aqui, vai dar mais. Mas eu acho que tá ótimo. Ainda não, ainda não. Vai mais, vai mais, mais, mais. Gente, não reproduzam em casa esse estilo de temperagem. Procurem no Google antes. Tem que apertar. Como melhor temperar. De mercuris. Não, 34. Calma. A gente tá traumatizada, gente. Ah, melhor dica. Faz com cobertura de chocolate. Ó a textura, ó a textura. Vamos ver a temperatura. Ó, eu acho que chegou, hein. Tá, me parece a geladinha. Ó. Será que a gente quebrou? Ah, vamos considerar que foi? A gente pegou uma 32 graus. Nessa forma que a gente vai colocar, como a gente não tem papel manteiga, eu passei manteiga aqui e aí tirei o excesso com o guardanapo pra não misturar com o chocolate e ficar gorduroso. É só pra não grudar. Mergulhou. Cobriu. Com o garfo vai ser foda. Com a ajuda da colher. Eu vou precisar de outro garfo, acho. Tirou o excesso. Você acha que tá bom? Eu acho. Vamos lá. Vamos lá. Mais um, mais um. Pegou, reconfigurou o louco no chocolate. Agora é agora, hein. Cobriu, cobriu. Dá uma escorrida. É que eu tô com receio de grudar, então já vou pôr aqui. Uuuu. Deixa eu fazer um. Vai mexendo no fundo aqui que tá ficando duro. Pegar esse bolotão aqui, senão ele não vai ter vez. Mergulhou. Cobriu. Nossa, realmente já tá duro. Foi, foi. Cobriu. Escorreu. Eu já põe, porque senão ele gruda tudo no garfo. Melhor sobrar ali do que no garfo. Fui, 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 fui. É. Já põe lá. Põe, senão gruda. Ó, ele gruda no garfo. Fica assim. Acho que vai dar pra cobrir tudo. Já vou aqui, ó. Nossa, vai ficar uns bolotão mesmo. Não, não. Eita. Eita. Ufa. 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 Vamos tentar mais um. Vamos 10 segundos? Não tá dando. Tem que retemperar, Benjamin. Não é assim que funciona. Você tá querendo... Atrapassear. Atrapassear nas raivas do chocolate. Como que vai retemperar se a gente não tem mais chocolate? Ah, deixa essa última que sobrou. A gente come assim mesmo. Bonita eles não ficaram não. Mas eu tenho certeza que deve ter ficado saboroso. Olha aqui que beleza que fica. Ei. Tá tão ruim. É, problema é fogo. É. Olha, gente. A gente deixou até um minutinho na geladeira e endureceu. Quer dizer que a temperagem funcionou. E agora a gente vai só cortar essas rebarbinhas aqui com tesoura. A gente ia decorar, gente, mas vai ficar pra uma próxima, né? Ai, mas eu já tô feliz que deu certo a temperagem. Porque o momento era esse. É, gente. Momento de tensão. Peraí, Benjamin. Peraí, Benjamin. Kermi. Oh, Deus. Calma, amor, aí, ó. Calma, Juliana. Calma. Esse deu certo. É, realmente o papel manteiga se faz necessário. A gente fez nesse pratinho aqui, ó, que é de cerâmica. E saiu facinho, ó. Deu certo. Ai, esbombou os siameses. Nos últimos momentos, finalmente vai dar ruim. Ó. Eu acho assim que invariavelmente vai quebrar. Olha. Mas deve estar gostoso. Tá bonito, tá bonito. Olha que brilhante. E estão prontos os nossos bombons de morango. Ficaram bonitos? Não ficaram. Mas, assim, provavelmente saborosos. Esse aqui tem até uma carinha, olha. Ah, tá simpático, vai. Pra primeira vez, tá muito que bom. E esse foi nosso bombom de morango. Belíssimo bombom de morango, ó. É o bombom real. É, ele tem buracos, entendeu? Ele tem traumas. Ele passou por muita coisa na vida. Mas gostosíssimo. Mas o que importa é o sabor. Faça as honras. A senhora não quer começar? Não, como a senhora? A senhora? Não, vai, 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 senhora. Hum. 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 Chocolate meio amargo. Foram o que eu tinha comido com chocolate meio amargo. Deu todo um maravilhoso sabor. Hum. Nossa, bem satisfeita. Hum. Hum. Nossa, eu adorei. Gostasse? Ah, muito bom. Eu tenho críticos. Eu achei que, assim, o brigadeiro passou um pouquinho, ficou meio peguento. E eu acho que a temperagem também desistiu um pouquinho a desejar. Ele tá derretendo fácil. Eu acho que a primeira vez tá ótimo. Juliana, mas antes mesmo. É saborosíssimo. Você não aguenta comer outro desse, não? Tá tudo bem, a gente vai jantar. É. Temos. Temos. Temos o bombom de morango. Juliana gostou. Eu acho que... Eu gostei também. Não, tá saborosíssimo. Mas realmente, eu achei que o brigadeiro ficou meio peguento e o chocolate não ficou na temperagem inadequada. Mas vai comer. Mas vou comer. Mas vou comer o que tem. Nossa, vou comer e vou me deliciar. Tenta fazer esse bombom em casa, quero ver como que fica o seu. Se você fizer, me marca. E um beijo, querida. Um beijo. Tenta fazer esse bombom em casa. Tenta fazer esse bombom em casa.